Pessoal, o famoso e querido Edson Cellulare, ex-marido de Cláudia Raia, se manifestou sobre o nascimento do filho da atriz Luca e deixou os fãs impressionados. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, a atriz Cláudia Raia, que ficou ainda mais no alvo dos holofotes após engravidar aos 55 anos de idade, acabou aí recebendo uma homenagem que não esperava. Mãe de Enzo e Sofia, a atriz chamou atenção pela beleza e tranquilidade com que levou a gravidez após os 50 anos. Luca, o caçula, nasceu no último sábado, 11, e trouxe bastante alegria à família e famosos e amigos enviaram mensagens lindas de carinho pelo nascimento do pequeno. O ex-marido de Cláudia Raia deixou os fãs admirados com a mensagem que enviou aos pais de Luca, celebrando o nascimento do bebê. Ele escreveu, viva o Luca, seja bem-vindo, parabéns Sofia e Enzo pelo irmãozinho, parabéns Cláudia e Jarbas, que Deus abençoe Luca. Nas redes sociais, a esposa de Jarbas, homem de melo, publicou a primeira foto após a chegada de Luca e escreveu, Luca chegou iluminando a noite de sábado. Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço e nós demos passagem. Seja bem-vindo, Luca, e para receber mais notícias, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações.